Gente, eu nunca imaginava que eu estaria no lugar desse um dia. Em plena 3 horas e 12 horas da madrugada. Mas tem uma coisa que o pessoal não sabe sobre essa cabana. Uma coisa que se eu contasse para eles, eles não teriam vindo para essa viagem junto comigo. Fala, galera. Tudo bem? João Caetano aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu comecei falando a minha intro só para descontrair um pouco, porque eu estou morrendo. É de medo. Vocês não fazem ideia. 3 horas da manhã, num lugar que não tem luz, que não tem ninguém, não é para qualquer um enfrentar. Só que se eu contasse para o pessoal o que aconteceu nessa cabana, eles não teriam coragem de vir comigo. Mas eu acho que eu também não posso esconder a verdade. Para quem não está entendendo nada, a gente encontrou essa cabana. Porque a gente encontrou um mapa dentro de um cofre que estava abandonado há muitos anos na minha casa nova. E é uma cabana completamente assustadora. Inclusive aqui na entrada diz que essa cabana é de 1938. Chalé Alice. Esse nome tem toda a ver com a história que vocês vão escutar hoje. E vocês podem ver como ela era em 1938. Essa cabana tem muita história. Bom, eu decidi contar a verdade para o pessoal. E a gente está indo lá agora. Vamos contar para eles tudo o que rolou nessa cabana. Olha essa árvore, gente. Olha essa árvore. Bom, o pessoal está todo reunido ali já. Fazendo um marshmallow. Mas chegou a hora de contar a verdade para eles. E aí, gente. E aí, Lajão. Ninguém conseguiu dormir, né? Não. Está complicado. Todo mundo está assustado. Pois é. Além de bicho e barulho estranho que a gente está ouvindo... Olha isso. Eu acho que chegou a hora de eu contar para vocês a história desse lugar. Que história? Que história é essa? Jota, você quer deixar a gente mais assustado? Cara, eu acho que vocês... Bom, se vocês não quiserem... A real é que eu não podia ter contado antes. Se eu contasse, vocês não viriam aqui hoje. Se eu soubesse que era assim, eu já não vinha. É então, né? É então. Vocês querem saber? Ah, agora você já falou. Eu estou curioso. A gente já está aqui. Querem saber da verdade? Sim, mano. Ok. Então eu lanço um marshmallow nesse preto que eu vou começar para ver. Aqui. Vem em ti, amor. O cachorro está lá. É, pega o marshmallow com... Sabe o que eu fico me perguntando? Como é que esses cachorros vivem aqui, mano? Tem mais um ali. Tem mais um ali deitado. Tem mais um ali. Gente, olha isso aqui. No meio do nada. Tem mais um cachorro aqui. Muito estranho. Mas então tá. Gente, está feito o marshmallow? O que é isso dentro? É chocolate. E... Você não gosta? Pode ser. Me dá para experimentar. Eu vou experimentar. Não, mas vamos lá, vida. Então coloca para mim. Bom, gente. Vamos lá. Eu vou contar para vocês hoje a história desse lugar. Essa cabana, como todos vocês sabem, ela é de 1938. Nossa. A cidade do meu avô. É velho, hein? É muito antiga. E sabe qual era o nome? Vocês viram o nome daquela cabana? Não. Não. Alice. Alice. Porque a filha do dono desse lugar se chamava Alice. Nossa. Então ela tinha dinheiro também. Alice é o pai das maraventas. Mas a gente só faz homenagem para quem morreu, né? Credo? Exatamente. Não. Não. Ela morreu aqui? Não. Não. Eu vou contar. Eu estou arrepiado aqui. Ela morreu aqui, João? Você colocou do lado contrário. Olha. Alice era a filha mais nova do dono desse lugar. A princípio ele fez isso aqui para a família dele morar. E depois virou um resort, uma pousada. Alice era uma menina muito inteligente. E ela gostava muito de explorar essa mata. Ela gostava dos animais. Eu estou arrepiando. Ela gostava de passar tempo na natureza. Inclusive o sonho dela era ser bióloga. É. Mas como você sabe tudo isso? Tem no Google. Bom... A Alice... Um dia, num domingo, num almoço em família... Ela saiu para explorar a mata. E não voltou mais. O quê? Ela desapareceu aqui? Meu Deus do céu. Mas nunca acharam ela? Eu vou contar. Conta, rapaz. Mas foi aqui onde a gente está agora? Bom... A tarde passou. A Alice não voltava. Passou a tarde e a Alice não voltou. Anoiteceu. A Alice não voltou. Então a família dela começou a procurar pela mata. O pai dela foi atrás da Alice. E também não voltou mais. Você quer ver que tem um bicho nessa mata? Eu sabia. Eu estou arrepiado. Eu sabia. E a gente andando pela mata como se fosse normal. E a gente está aqui. Ela nunca mais aceitou nada com vocês. Infelizmente esse caso nunca foi desvendado. Resolvido. Até que há 5 anos atrás a polícia finalmente conseguiu desvendar esse mistério. Mas o culpado não foi preso. Mas eles acharam? Ah, mas foi uma pessoa então. Um cara que morava aqui perto nas Redondezas matou toda a família da Alice. E até hoje ele não foi achado. A gente está aqui. Tchau. Curti, você já parou para pensar que a família da Alice pode ser o pessoal que morava na sua casa? Porque lembra que falaram que todo mundo morreu. Mas é de 1938. Não, espera. Tem outro detalhe importante. Ele falou que o cara morava nas Redondezas. Morava ou mora? Não sei. Mas eu só sei que ele até hoje não foi preso. Que ano foi isso? Vamos embora. Que ano foi isso? Não faz muito tempo. Eu não consigo ver nada. Então, por isso... Ai meu Deus. Ele pode estar vivo. Então pode ter um serial killer aqui agora. Você não vê? Ele está vivo. 80 anos para mais. Mas é um serial killer. De qualquer jeito. Olha, em 1948 aconteceu isso. Não, em 1948 foi construída a cabana. Mas esse crime deve ter acontecido lá pelos anos 70. Então o cara deveria ter 40 anos. Mas o cara deve ter 90 anos para mais. Ele morreu? Eu acho que sim. Gente, eu estou mentindo. Essa história não é verídica. Não, eu inventei agora. Ai, gente. O vídeo vai contar a história de terror. Eu mandei. Eu vou programar risada para amanhã. Meio dia eu dou risada. Então... A de medo foi boa. Foi boa. Não foi. Todo mundo ficou com medo. Eu fiquei com medo real. Lógico. Quando você fala que a história é real, é mesmo. Eu tenho um marshmallow aqui. Não, fora que ficou perigo. Nós temos um serial killer aqui. Está doido. Eu queria ir embora. Então, gente. Mas vocês não acham muito estranho isso aqui? A gente chegou aqui nesse resort. Não tem nada em volta. Será que está fechado e a gente invadiu? A gente não devia nem ter ficado. A questão é essa. E se um cara aparecer de madrugada aí do nada... Ah, amigo. Faz aí para mim. Com essa relétrica. Com essa relétrica. Ai, creve. Vamos contar a história de terror. Vamos lá agora. Pode começar então. Essa história é verídica. É verídica. É real. Eu passei mal no dia. Eu fiquei de castigo porque eu cheguei tarde em casa por causa disso. Porque eu estava com medo. Ele chorou tudo, mano. Eu chorei nesse dia. A gente estava lá na casa do Zanella, de boa. E a gente saiu antes e chegou lá na casa do Zanella. A gente disse, vamos ficar aqui de boa, né? Só a gente com os amigos. Estamos conversando e tal. Do nada, um amigo nosso que é muito agitado, ele ficou tipo estranho. Ficou quieto, deitado. E aí a gente falou, vamos lá pegar água. Ele desceu lá com a gente na escada. Porque ele desceu, caiu. Bum, desmaiou no meio da escada. Do nada, do nada. E caiu assim, não bateu na cabeça. Estava segurando o corrimão, a gente estava segurando ele. Então não tinha como cair. Não tinha. O corpo dele desligou total. Aí acordou e isso era umas 2h55, mais ou menos. Era. A mesma hora que agora, mais ou menos. É. Então, por isso que está dando medo. E o pior que é real. Tipo, eu chego... Quando eu contei essa história para minha mãe, eu comecei a me tremer e chorar. É verdade. Aí eu estava lá, de boa, gente. Ah, vamos ajudar ele. A pressão dele deve ter caído. Vamos pegar um doce. Pegamos o doce, levamos para ele e tal. Ficamos lá, de boa. Do nada, ele acorda, tipo, não sabendo onde que ele estava. Aí ele, mano, só quero o meu celular, não sei o quê. Aí a gente pegou o celular. Ele não reconhecia a gente, tá ligado? Ele não sabia que era a gente. Aí a gente desbloqueou e desbloqueou. Ele foi no YouTube e pesquisou um negócio e apagou. Só ficou no histórico do YouTube, sabe? Aí o Zanella, tipo, começou a falar o que tinha que fazer e a gente obedecer. Eu falei, calma, Zanella. Aí ele começou a brigar comigo. Alguns negócios assim... Espera, não estou entendendo. O amigo que estava com esse problema começou a brigar com você? Não, ele estava quieto. Ele estava quieto. O Zanella começou a brigar com a gente para ele resolver isso. Ah, tá. Entendi. Aí eu falei, calma, Zanella. Aí o Zanella começou a brigar. Eu falei, Zanella, calma aí. Ele não pegou o celular. Vamos ver o que ele pesquisou. O que ele pesquisou assim... Estava corvo preto. Oxi. Não sei se vocês sabem o significado. Não, não sei. Ah, o negócio é que tipo... Se você ver o corvo preto, algo muito ruim vai acontecer com você. Ou algo muito bom. E uma menina... Uma semana antes. Uma semana antes. A gente estava no prédio. Falou que tinha visto no prédio aquele negócio. O corvo preto. Aí a gente pesquisou, por isso eu sei o significado. Mas eu tenho nada a ver. Ver um corvo preto não quer dizer que você vai... Não, não. Depois pesquisa o significado. Não, mas é sério. Se você sonhar talvez. Eu acho que é melhor. Eu acho que é melhor. Eu acho que é melhor. É sonhar. E ela falou que ela sonhou com esse corvo preto. Depois de três dias a tia dela morreu. Ah, incrível. E é real. É verdade. Então a gente começou a ficar muito apavorado. O Zanella que é meio sensitivo a esse negócio. Começou a perceber que tinha algum negócio ruim dentro da casa. Aí depois ele falou assim... Mano, tá ali. Aí tipo a gente... Ali é onde? Ele abriu a... Ele tipo apontou assim na casa do Zanella. Não tem tipo em volta da porta os pedaços de vidro? Uhum. Que dá pra ver? Que dá pra ver. Tava ali. O que? Tava tipo atrás da porta assim. Tinha um corvo mesmo? A gente não conseguiu ver. Só esse nosso amigo. Mas o Zanella que é assim... Ele passou assim e ficou olhando assim. Tipo... Falaram que ele ficou tipo olhando assim e encarando a gente. Aí tá. Depois de um tempo o Punheta tava nesse dia. Sabe o que eu tô lembrando? Que também a gente tá no meio do mato e tem um filme que é baseado em histórias reais. Que é de amigos que vão acampar e eles nunca mais voltam. É. Tem muito isso. Sim. Mas tem muito filme assim. Inclusive tem uma mata atrás e sempre a loirinha que ia pegar, velho. Pedro! Tá louco? Deixa a loirinha pra trás, por favor. Não. Aí nisso o Punheta teve que ir embora. Que isso era umas 2 e... Umas 3 e 40. Não. Era 3 e pouco ainda. Era 3 horas. Era 3 horas. Era tipo 3 e 10 mais ou menos. 3 e 15 por aí. É. Aí a gente tava lá e o Punheta... Ah, vamos embora. Aí eu, o Pablo e os outros amigos foram lá na porta. Pra levar o Punheta. É. Porque ele tava com muito medo. Ele falou pra um amigo nosso que é maior de idade levar ele na casa dele. É. Porque ele tava com muito medo. Tava todo mundo morrendo de medo. Aí nisso a gente falou... E aí o nosso amigo tava deitado no sofá. Aí o Buzanela foi tipo... E gritou comigo e com o Pablo. E falou assim... Não, fica lá com ele. Aí tipo... A gente tava na porta já. Aí a gente voltou. Aí eu virei assim... O Pablo ficou. Eu virei... Aí eu vi o sofá. Cadê ele? Não tava mais. Aí eu dei mais dois passos pra frente. Sabe aquela cadeira grandona assim? Que roda. Que roda. Ele tava de costas assim e aí ele virou tipo... Ele tava assim e aí virou tipo... Olhando assim e encarando e deu um sorriso meio... Meio pesado. Mas não é um sorriso que você faz assim com expressão ó. É um sorriso assim ó. Tipo... Só... Oxi. Tipo sem fazer nenhuma dobra. Caraca. É um sorriso assim negócio. Aí ele começou a chorar. Aí tipo... Eu travei assim. Eu falei... Pablo vem aqui agora. Aí no que ele viu... O Pablo... João sai daí. Me puxou. Eu comecei a chorar porque veio um peso nas minhas costas. Nossa viada. Eu comecei a passar mal. Comecei a passar mal. Aí pegou assim... O Bruno não tava sentado. O negócio assim. Aí tipo assim... Coisas ruins sempre entram pela costela. É sério? Aí eu senti um peso assim nas costas. Aí a gente saiu. Eu saí de perto da casa. Fui lá para o outro lado da rua. Aí a gente ficou lá um pouco acalmando e ficou de boa. Aí quando a gente voltou, cadê ele? O nosso amigo. Tava lá embaixo na cozinha. Tava lá embaixo na cozinha parada assim ó. Parada assim ó. Parada no balcão. Tô ficando muito barulho na mato. Tô indo pra lá né. Tô indo pra lá né. É. Tô indo pra trás. É. É amigo. E aí... Os cachorro tá tudo aqui velho. Aí tipo... Ele tava parado assim ó. No balcão assim ó. Tipo sem se mexer de costas. Aí nisso tipo... Aí passou e tal. Deu quatro horas da manhã. Parou tudo. Parou tudo. Calmou tudo. Porque... Ele voltou ao normal. Conversando com a gente. Animado de novo. Porque eu não sei se você sabe. Mas eu acho que tá na bíblia que... Três horas é... É... Três negócio né. Aí nisso eu cheguei em casa. Cinco horas da manhã. Minha mãe me ligando. Na casa da minha tia né. Aí me ligando e falou. Filho porque você chegou essa hora e tal. Aí eu fui contar a história pra ela. Não consegui contar nada. Gaguejando. Chorando. Tremendo. Tipo eu tava assim ó. Contando pra minha mãe. E eu fui dormir na casa dele ainda. Depois. Depois. A gente esperou o... Esse amigo nosso. Aí ele... Embora. Embora seis e meia da manhã. Ele... Ele parado assim. Ele fingindo que tava dormindo. Só que aí... Eu percebi e falei assim. Ele não tá dormindo. Ele falou. Como assim? Olha pra ele. Quando você tá dormindo. Você fica assim. Ele tava mexendo o pé. Então ele tava escutando o que a gente tava falando. Então eu falei. Mano. Não fala nada de importante. Porque ele tá escutando. Tipo... Nossa. Aí esse negócio deu um choque em mim. Assim. Aí eu parei. Aí deu seis e meia. A gente mandou ele embora. E a gente morrendo de medo. E eu tenho... E depois. Se quiser eu tenho mais uma história de negócio. Envolvendo os negócios com os anelos. Cara. Sempre os anelos estão no meio. Dessas coisas espirituais. Ele atrai coisas ruins então. Não. Mas faz muito tempo. É porque ele é sem sentido. É louco, velho. É, gente. Eu acho que... Já deu, né? Eu também. E tipo... A gente não contou tudo certo. Porque se contar tudo certo, vai ficar aqui 20 minutos contando. É. E a gente tremendo tudo. E é sério. Eu tô arrepiado de verdade. Aqui eu tô dando um aperto aqui no peito. Mas... Porque eu já contei várias vezes. Mas se eu tivesse contando uma quinta vez, eu estaria me tremendo aqui. Todo mundo tem uma história macabra pra contar, né? É verdade. Você tem, Bruna? Conta não. Conta. Nossa, tá queimando minhas pernas. Eu tenho. Mas é bem sobrenatural. Conta. Conta. Fica de pé e conta. Bom... Tem envolvendo minha família. De uma vez que apareceu um bicho muito, muito estranho na estrada. E tem comigo também. Já passei por uma experiência bem bizarra. Tipo, um demônio já falou comigo. Que? Meu Deus. Que isso? Eu tinha ido na igreja. Gente, para amor. Essa luz... Já tô com medo já. Essa luz não consigo ver nada. Bom... Acho que diretamente comigo talvez seja até mais... Bom, eu tinha ido na igreja pra agradecer o pastor que sempre ia na empresa dos meus pais. E aí tinha uma menina muito agoniada na porta, que eu não conhecia. E ela tava meio que chorando assim. E aí ele falou... Ah, vamos... O pastor falou assim... Vamos orar, né? Para isso que te atormenta ir embora. E eu fiquei olhando assim. Eu achei que tava falando de algum namorado babaca. E eu prestando atenção. Aí ele falou pra moça assim... Vamos na cozinha? Vamos na cozinha da igreja que é melhor? Aí ele virou pra mim e falou... E você vai junto? E eu? Ele é. Você vai junto. Aí chegou lá... Deu um negócio nela que não era mais ela. Tipo, quando ele começou a orar, não era mais ela. Ela começou a se chacoalhar assim, ó. E olhar. Ela é tipo desliga do corpo dela, né? Desliga. Tipo, desliga do corpo dela e é outra coisa sendo ela. É, não era ela. E começou a falar com um sorriso debochado assim. É, sem mexer a expressão. E começou a falar, eu vou matar ela. Ai! Eu vou matar ela e eu vou levar ela essa noite. E aí o pastor orou e continuava se mexendo e falando. Até que uma hora ele virou pra ela e falou assim... Agora, você diz pra ela, no caso eu... Por que que você não consegue olhar pra ela? Aí o bicho que tava nela olhou pra mim assim, não queria responder. Gruniu só. E aí ele falou... Fala! Fala por que que você não olha pra ela? Aí o demônio olhou pra mim e falou assim... Ah, porque ela tem luz. Meio assim... Rangendo. Aí ele virou pra mim em calma e falou assim... Mas eu tô esperando. Assim que você der uma brecha, eu vou voltar e eu vou te pegar. A gente quer te matar. Meu Deus! Aí ele fez uma oração mais forte. Ops! E aí a moça caiu no chão assim, pá! E aí quando acordou, ela acordou chorando. Tipo, normal. E tipo, já era ela de novo. Eu tô comendo! E foi bem bizarro. E aí eu fiquei bem assustada porque o negócio falou que... Se eu cometesse qualquer coisa de errada, ele ia me procurar. Que ele queria me pegar pra me matar. E foi quando eu me converti de vez assim, né? Não só por isso, mas eu tava num período de conversão na igreja. Foi onde eu me apeguei mais. Porque essas coisas são reais, por mais que a gente... Bom... Gente... Vamos embora que eu tava fazendo esse barulho. É... Ojão, papo reto mesmo. Tô nem zoando. Eu tô ficando com medo. E o... E outra. Não é nem zoeira. Eu acho que o moleque tá ligado nisso. É mesmo. Mata, atrai muito espírito. É. É mesmo. Ai, que susto cachorro! Mas aqui não tem espírito, Maradona. Maradona... Aqui não tem espírito, porque se tivesse, eu estaria escutando. Eu escuto quando tem. Meu Deus! Sim, sim! Ei, não quero me namorar pra você, não! Chega! Se tem alguma coisa de ruim no ambiente, eu escuto eles falando. E aí é por isso que eu tenho uma mentora na igreja e ela fala que tem vários... Você conversa... Bom... Vamos encerrar esse vídeo aqui? Gente... Vamos ver se teve muitos corajosos que assistiram esse vídeo até o final? Não. Se você assistiu o vídeo até o final, comenta o quê? Fantasma. Não, não, não. Hashtag sobrenatural. Gente, tem alguma coisa refletindo ali. É sério. Onde? Corvo! Está aqui, amigo. Ali, olha. Não. Nada de corvo. Nada de corvo. Pudim. Comenta pudim. Se você assistiu o vídeo até o final, comenta pudim. Porque a gente quer ver se você tem muito corajoso aqui. Eu já me caguei. Agora a gente vai sentar e comer nosso marshmallowzinho. Para de gritar. Tem alguém na mata. Então é isso aí, gente. Espero que tenham gostado desse vídeo. Eu nunca trago um vídeo de terror aqui no canal porque eu tenho medo. Eu também não gosto de assistir. Para, gente. Enfim. É isso aí. Eu não quero saber. Não, eu não quero saber. Deixa o like. Se inscreve no canal. Um beijo. Valeu, falou e tchau.